Fala aí galera, boa tudo beleza? Aqui é o RunHawk fazendo mais um vídeo pra vocês e finalmente, 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 após ter a coragem, vamos aqui começar a nossa série do Terraria no Expert ou Perito, pai que é do jogo em português, beleza? Eu demorei um pouco a começar, assim, né, e eu decidi que eu ia acabar gravando sozinho mesmo o jogo, tá, pra de repente não acontecer aquela coisa de ah, por que não me chamou, por que não me chamou, por que não me chamou, é assim, o meu horário é bem louco, como vocês sabem, né, Às vezes eu tô de folga, às vezes eu chego, né, um pouco mais tarde, mais cedo, não sei, então tem aquela coisa de variação, como vocês sabem, não tem hora pra nada, então eu decidi gravar sozinho, já fiz o meu char aqui, né, o carequinha, série, como vocês sabem, um da live, perito, o de testes e o aqui, tem o da série, o nosso da live, o do tuto, de aprendizados gerais e aqui. E eu criei um mundo médio, tá bom, como vocês sabem, pra poder fazer bastantes construções nesse mapa, tá, que esse aqui é o mapa definitivo, né, que eu vou jogar realmente, e é bom também que os nossos tropos aumentam, correto? Eu criei um mundo de corrupção, porque no outro da série eu já tinha de carminha, e aí vamos ver o que vai dar, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui, hein, série expert, perito, vai! Bem, pessoal, começando aqui, não tem mistério, aonde é você vir, catar madeira, entendeu? Não muita de início, entendeu, pra você não se enrolar, por quê? Você tem que deixar pelo menos uma casa pronta, ou três ali, logo de cara, tá bom? Pra que, de repente, se você tiver de bobeira a noite e chegar, você não ser surpreendido, lembrando que estamos jogando no expert, Expert, então a coisa fica bem mais sinistra do que normalmente já fica, certo? Bem, cá tem esse girassol, tá, tudo que você encontrar, porque ter ele por perto te ajuda, tá, sempre bom, é sempre bom, Ajuda a espantar as pau de monstro também, enfim, vamos fazer aqui a mesa de trabalho, a coisa básica aqui, beleza? Faça logo essa espada, tente, de repente, se você quiser fazer algumas que até dê algum bônus a mais, bobeirinha, e, evidentemente, não, vem nada de bom, mas tá bom, aí alguma coisa, melhor que nada, mas alguma coisa. E, evidentemente, um arco, é bobeira fazer esse tipo de coisa aqui, logo, logo vai mudar equipamento, mas, bom, vou planar isso aqui tudo, vou deixar bem tranquilo aqui, porque você sabe que é... E vou começar a fazer pelo menos um cômodo aqui, tá bom? Bom, você sabe que dá nervoso, né, se ficar aqui, se não deixar certinho, belezinha aqui, começa logo a ter um nervoso, uma coisa absurda, vai que não aguento, mas vamos lá então. Vamos arrumar isso aqui, vamos começar a nossa construção, e começa logo de cara, já fazendo um mundo de plataformas, tá, e deixa ali guardadinho pra você usar. Aqui o macete é o seguinte, vai até onde der, depois pula, bota o embaixo e continua. Por que que é isso? Eu vou fazer um sistema de casa suspensa, onde o zumbi não vai conseguir alcançar, porque o zumbi pula tudo aqui, é meio... Bicho, é, é mutante, né, você vai pular e você vai conseguir alcançar, mas o zumbi não, tá bom? Pelo menos você vai manter a porta fechada ali, não vai encher o saco, nem nada assim. Vou fazer um espaço aqui, mais ou menos, tá bom? E deixar um cômodo pronto. E aí, beleza, né, daquele jeito que eu já ensinei na outra série, né, faz até onde der pé, depois conta oito espaços, desce, coloca uma porta aqui, e aqui vem agora meio que um, né, eu não sei, vou botar aqui pro meio aqui mais, aí vem e faz a cadeirinha, um macetinho aqui, porque pega, antes você botar a porta pra ir de um lado pro outro, vamos botar logo a porta aqui, que é bem mais fácil que isso e a cadeira também, então botou a cadeirinha pra cá, botou a porta aqui, fechou, beleza. Usa plataforma pra fechar, ao invés de fazer porta de um pro outro, porque você pode transitar livremente, tá habitado, tá sem parede, beleza. Sempre essa verificação, então vou botar aqui, lembre-se. Aí, animal, não é isso não, meu filho. E bota aqui, vamos lá, preenchendo automaticamente, uhul, lembre-se disso. Agora sim, vou fazer, bota uma luz, vou fazer a verificação, vai estar adequado, beleza. Alojamento pronto. Vamos agora começar a explorar um pouquinho aqui. Vamos ver as cavernas de peixouras, vamos ver o que a gente consegue encontrar aqui. O macete é esse, sai derrubando jarro, tudo quanto é jarro que você encontrar. Opa, já um baú aqui, que maravilha. Aqui já começa a brincadeira. Hum, tá, beleza. Poção pra voltar pra casa. E tudo bem, vamos lá. Começa a detourar tudo que vocês encontrar, explore ao máximo que vocês puderem. E, dica muito importante, evite ficar parado. Ah, sim, exatamente isso. Você fica parado lá embaixo, ou onde quer que esteja, você atrai spawn de bicho, cara. Parece bobeira dizer isso, mas atrai sim. Então, procura estar sempre se movimentando, não fica parado muito tempo. Como aqui, opa, essa flor aqui, que legal, caramba. Vai dar pra fazer umas poxanjinhas legais, que eu vou já mais pra frente, coisa muito boa nisso aqui, pra voltar pra casa logo. E, então, beleza. Uhul! Vamos iluminar esse negócio, outro baú ali. Estamos começando bem. Hum, tá. Claro que o plano aqui é a gente pegar logo uma bota de Hermesu, né? Aquela botinha pra dar mais velocidade aí, pra gente ficar tranquilo. Ou um pulo duplo também. Sempre ajuda. E aí, só coisa boa. Uhul! Vamos dar aquela arrumada aqui, deixar a shuriken aqui. Porque o que vier agora, você taca a faca no bicho. Taca a shuriken. É... Dá tiro, ó, porra. É isso. Olha o tamanho do bicho arregaçando aqui. Isso, manda, ó. Numa velha cidade. Que maravilha. Ah, Juan. Poxa, Juan, eu queria que estivesse com a facequinha aí. Beleza. Mas é que, pessoal, eu meio que percebi que eu fiquei quieto, tá? Mas tem um bônus aí. Acompanhe firmemente que eu tenho certeza que vocês vão curtir muito, muito, muito mesmo, tá bom? Eu prometo que eu mesmo, na hora da edição, eu ri pra caramba, cara. Eu mesmo ri. Tô parecendo até meu irmão. Eu mesmo ri da minha própria idiotice. Mas, assim, ficou bem legal mesmo. Olha a dificuldade que eu não consegue subir aqui, mano. Olha que coisa básica. Coisa boba, mas tudo bem. Oi! Se eu fosse um bicho, eu tinha tomado um olé ali, mas tudo bem. Não, néca de pitibiriba, nada. E eu tô ficando parado. Não pode, senão vai ter problema. Vamos logo lá, descendo aqui. Viu que a gente vai encontrar? Acho uma coisa boa. Tem algo aqui? Tem, não tem? Vamos ver aqui. Opa, vamos dar continuidade à caverna aqui. Opa, bauzinho, bauzinho. Coisa boa. É, já começou a vir alguma coisa aí. Olha a granada, bom. Pena que não tem casa pro NPC, mas a gente vai fazer. E sempre lembrando, catando os baús de início, né? Cadê tocha? Caramba, acabou tocha. Faz mais tocha. Não pode ficar assim. Tocha. Um pouquinho, mas já já a gente pega mais. Outro baú, hein? Vamos lá. Ó. Mais granada. Ai, mais ferro. Uma coisa boa. E vamos lá. E procure sempre guardar, pessoal, todo chumbo, tá bom? E ferro que vocês encontrarem. Porque vocês vão usar pra construções agora, do início e ao longo do jogo também. Pra várias máquinas que vocês fizerem. Opa, chumbo. Coisa boa. E vamos catar esse traço aqui. Vamos catar aqui, que é o melhor que a gente faz. Tá vendo? Parece bubira, mas não deixe pra trás. Tô começando bem devagar, bem tranquilão, tá? Mas eu vou, evidentemente, dar uns cortes aí, pra não deixar o vídeo chato. Né? Mais chato do que já é que é este velho. Ô, tá aqui. Toma pote. Toma pote. Toma pote. Vambora. Que maravilha. Uhul. Sempre usando a tática de botar a plataforma e andar com ela mais ou menos ali. Tentar pegar a dica de ficar com ela. Quando você pular, botar embaixo ali do seu pé ali. Pra, de repente, numa descida, né? Que maravilha. E vamos nessa. Então. Bem, pessoal. Como eu já disse. Não tem, assim, mistério. Você tem que ir andando, tem que ir explorando. Não tenha medo de explorar. Opa, outro baú aqui. Que maravilha. Esses amarelos aqui, que pode ser que costumem vir coisa boa pra caramba. Então, sempre procura. Vamos lá, vê aí. Opa, um bumerangue. Já começa a dar um mínimo de knockback nos bichos. Nossa, eu tô cheio de lixo aqui. Já começou o negócio. Pega tudo. Daqui a pouco a gente resolve isso. Vamos partir. Cata o baú. Vamos levar essa cruz também. Porque é bonita, né? Só porque é bonita. Mais nada. Deu uma bijatinha. Mantenha muita bijatinha. Mais uma bijatinha. Vamos descer aqui. Sempre pegando os minérios. Ao máximo que puder. E aqui começa a brincadeira. Olha o knockback. Que maravilha. Lembrando que, evidentemente, né? Ah, Juan. Por que jogar no Expert? Poxa, gente. Você vai ter chance melhor de loot. Tá bom? Vamos ter um slot adicional. Cara, esse slot adicional. Tô louco pra fazer o slot adicional. Mas esse slot adicional só vai vir depois que matar o parede de carne. Tá bom? Ouro, ouro, ouro. Cata ouro, cata ouro. Tá vendo ouro pra caramba aqui, cara. Muita coisa boa. E vai pegando. Eu sei que não é o ideal pra minério não, mas... Sai detonando o baú. Pegando tudo que vem aí. Olha aí, ó. Que maravilha. Estrela ninja. Vamos aqui. Sempre com cuidado. Já com cuidado. Tadão. Tem que ter a mão. Cuidado aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu botar um pouco do zoom aqui. Porque eu fico meio doido. Eu toço. Fica muito pequenininho. Vamos lá, então. Cadê? 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 Ah, tá. Tá lotado aqui. Estranho não precisa. Esse aqui também. Tchau. Beleza. Ah, é muita porcaria. Mas vamos lá. Joga no lixo. Joga a palha no lixo. Joga a palha no lixo. Pronto. Tá bom. E vamos nessa, então. Acho que deu, né? Tá bom? Não? Tá. Essa armadilha também. Eu vou usar esse troço, não. Se bem que é útil usar pra ver outras armadilhas. Isso, animal. Pega tudo de volta. Pega tudo porque você é muito bom nisso. Tá bom? Parabéns. Ah, não. Foi só espadinha. Pelo menos. Vamos lá. Bota aquela escadinha marota aqui. Isso. Isso. Sai de mim, caraca. Deu, hein? Assim. Pô, o cara tá jogando no Expert, cara. Tá tudo de boa até agora. Não teve nenhum problema. Nenhuma morte. Nem nada. Bem. Não tô editando tanto agora no início, né? Mas... Mais cedo ou mais tarde... Sabe como é que é, né? Eu boto o jubi continue? Não. 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 Eu remodelei a casa, fiz os outros cômodos, né? E também, já deu uma arrumada mais ou menos ali, tá vendo? Sempre fazendo aquela... Sempre fazendo aquela passagem, pessoal. De plataformas. De um cômodo pro outro. Porque ajuda a dividir o cômodo, tá? E também você não precisa ficar abrindo porta, andando pra cá e pra lá. Atrapalha espaço, não. Fica bem tranquilão. Vou dar uma organizada aqui básica aqui, porque... Vocês sabem que baú bagunçado é a minha especialidade. Eu vou ver aqui. Eu tô pensando aqui, mas vou... Acho que eu vou acabar fazendo um arco melhor aqui, porque... Fazer flecha de fogo. Procure fazer flecha de fogo o quanto antes, o máximo que vocês puderem. Eu vou fazer as construções básicas aqui. Botar uma fornalha, botar uma coisinha aqui. E deixar na boa. Eu vou fazer mais um aqui. Espertão. Aí. E vamos lá, então. Cadê? Eu já tinha pego uma ali. Já tinha achado uma bigorna ali. O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Fazer o caldeirãozinho aqui. Porque o caldeirão, pessoal, a gente pode pegar peixe. Ou comida, transformar. Fazer buffzinho, né? Pra deixar as coisas boas. E já deixar pronta aqui na boa pra gente. Ó, vara de pescar, né? Uhul! Mesmo que eu não vá usar agora, mas já deixa pronta ali. Porque logo, logo começa o pesca-pesca. E beleza, então. Tudo pronto. Marromeno organizado. Então vamos à luta. Mais plataforma. Tem que ter plataforma. Se não tiver plataforma, não tem muita coisa que fazer. Então, beleza. Vamos fazer aqui. Vamos seguir firme aqui o nosso, né? Caminho. Porque, ó. É muito útil, cara. Passar aqui assim, esse coisinha de um pro outro. Olha só, cara. Coisa boa. Deixa bonitinho assim. E aí fica tudo certo. Tudo na nossa fome. Tudo na maravilha. E aí? Vamos então prosseguir. Que é o melhor que a gente faz. Flecha de fogo. Beleza pura. Então, acho que vou fazer aquele arco de ouro, sim. Bem, vamos seguindo aqui à frente. Opa! Olha aí nosso primeiro life upgrade aí. Coisa boa. Passa a espécie pra cá. Muito bem. Já toma isso aí. Toma isso aí. Cuidado que é com três NPCs. Acima de... Opa! Vamos catar todo esse chumbo aqui. E ouro. Olha que maravilha, cara. Tô mostrando pra vocês aí pra não dizer de onde veio isso. Olha o fingido safado ali. Finge que morre, Manu, né? Pra saber de onde veio tudo isso, né? Então, cuidado. Se tiver, pô... Um determinado número de vida e defesa e três NPCs ou mais. Não sei. Tem chance de espanar o olho de Cthulhu. Então, eu vou ficar no máximo ali 140, 180. Não vou pegar 200. Que é pra não ter treta, né? Vou pegar esses dois aqui. Já tá bom, né? GabiJ. Yay! Então, vamos lá, então. Uhul! Toma prata! Minélia de prata, né? Vai que apareça algum lobisomem aqui, né? Carry on my way, Erdine. Então, here we go. Mais minérios de ouro. Ah! Ah! Minérios de ouro. Ah! Que delícia, cara! Muito minério de ouro. Muita coisa boa. Vai fazer aquele golden watch logo pra gente ficar ligadão na hora aí, né? Pra saber. Porque tu sai pra minerar e tu fica meio que desligado, né? Da onde vem, da onde não vem. Opa! Mais um baú gostoso aqui pra gente. Opa! Ah! Que delícia, cara! Eu nem lembro de ter pego essa bota no outro, cara. No outro save, sinceramente. Vamos dar aquela organizada aqui no baú. Só coisa boa. Coisa de opressura. Muito bem. Tá melhorando aqui. Evidentemente que esse segundo andar aqui vai vir mais casas, né? Vou ter que tirar tudo isso daqui. Mas por enquanto, deixa eu ir mesmo. Vamos fazer um mini kit opressor aqui. Ficar com esse frio bonitinho. Com essa boa. E demorou. Uh! Bomba! Uhul! Vamos continuar aqui. Pochão da lembrança. Quebrando. Oh! Que maravilha, hein? Aí sim! Caraca! Exatamente o que eu queria. Agora a gente vai peidar. Vamos voltar logo. Pra não ter erro de morrer e perder tudo. Né? Isso aí é a minha especialidade na live. Vocês viram. Ó! Pula aqui. Comprou. Pulsar. Agora sim! Temos a vara de pesca. Reforçada. Agora, pois, já tá chovendo, galera. Olha aí que maravilha. O spawn das worms aumenta, né? Então, vamos guardar esse troço aqui. Pra evitar, né? Sabe como é que é, né? Expert. Coisa boa demais. Então, beleza. Vamos dar aquela acelerada básica aí agora. E vamos sair catando aí, ó. Uhul! Vamos sair pegando o uísque aí pra tudo quanto é lado. Vamos prosseguindo. Vamos prosseguindo. É bom também se a gente pegar a estrelha e transformar, né, cara? Fazer aquela super isca, digamos assim, né? Também quase não tem transitado à noite aqui fora. Mata todo. Peixe voador. Nossa! O que é que vocês caras? Tavam fumando com inventários. Mas tem sim. Realmente tem. Peixe invador. E vamos nessa então. Vamos dar continuidade aqui à nossa caverna agora, né? Porque sabe como é, né? Cagão pegou, voltou. Toma minha água. Toma minha água. Toma minha água. Muito, 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 muita coisa boa aqui, pessoal. Vamos continuar. Eu tenho fé que eu vou encontrar logo uma bota de Hermes aqui. Vamos ver aqui se tem um... Worms, Worms. Opa! Outro baúzinho. Ah, garota. Aí, ó. Poção, Iron Skin. Várias coisas boas. Livro. Vamos nessa. Mais baú. Mais baú. Sai pra lá. Vá, vá. Seu lugar. Opa! Mais aí. Mais barras. Mais cordas. Corra. Corda já, né? Já bateu ali tudo ali praticamente ali. Opa! Mais ouro que essa aqui. Esse galdi, meu filho. Aqui não tem jeito não. Volta. Logicamente que volta o cão arrependido. Porque sem condição que eu vou ficar andando ali pra ver se eu morro, né? Com certeza. Não vou mesmo, cara. Eu sou muito cagão, né, pessoal? Vocês viram todo o esquema que eu fiz no outro lá pra me poupar. Eu já fiz, né? Bem devagar, imagina no Expert, né? Tem que lembrar sempre disso. Mas, evidentemente que nem tudo é perfeito. Mas a Veda? A Veda é uma caixinha de surpresa. Ah! Só coisa boa. E vamos aqui, catando os baús aqui. Já fizemos aqui um mini... Um aspargão aqui pra gente sair batendo nos bichos aqui. Eu ia falar o mini aspargo, mas for a nova gada. O negócio é maior que o boneco, né? Caramba, muita coisa aqui, ó. E dale gelo, dale gelo, dale gelo. E vamos que maravilha! Só coisa boa, só coisa boa. Opa! De novo. Assim a gente não consegue jogar, né? Porque toda hora vai pegar esse aqui e a gente volta, né? Sabe como é que é. Ah, rego! Bom, finalmente chegamos no bioma aqui, né? Esse bioma super simpático e muito legal. Só que, ó, tá vendo? Descendo, colocando plataforma, ó. Pra não morrer. Né? Tem que ser bom assim. Pessoal, agora é o seguinte. Vamos deixar aí agora aquela facecam bonita. Pra vocês verem que maravilha que foi o drama de chegar nessa parte. Roda aí. Ah, vamos lá! FLEFT! FLEFT! Que porra! Que saco, cara! Ele vem em desespero, ó. Já sei que ele tem água que não tá. Pro lado direito agora. E aí vamos, igual um filho da fruta. Deixa eu andar! Deixa eu... Aí eles vazam. Aí quando... Até quando assim... Comer a morra. Vamos, vamos, vamos. Vamos gastar. Vamos gastar. Já gastou. Porra, eles ficam em cima enchendo o saco. Cara, esse aqui é longo, hein? Cara, que dificuldade, mano. Sabe que já tá... Noitecendo de novo, né? Biominha infernal, hein? Não acaba, não? Ah, filha da fruta. Tô não bem dentro d'água, né? Caraca, mesmo com coisa... Nojento, cara. Vou tentar descer aqui. Nossa, eles se revezam na nojeira, né? Caraca, mano. Não desiste não, cara. São muito chatos, na moral. Agora eu ajudei ele. Caraca, que sorte. Bem-vindo ao maravilhoso mundo de Terraria. Caraca, velho. Que cagada. Olha isso, velho. Cheguei onde eu queria sem querer. Se você não morrer agora, afogado, né? Vou morrer afogado. Morri afogado. Por causa desses filhos do mapa. Agora ele sai. Cambada de fela lá. Pelo menos eu vi que é só cair, né? Caraca, mano. Vamos ajudar, mano. Ah, isso, isso, isso. Vai, vai. Empurra pra lá, empurra pra lá. Puta que pariu. Tudo tira dano nessa puta. Tu pensa em peidar, já estão regaçando já. Caceta. Tu abre um pouquinho. Ai, caraca. Tem que dar uma paciência. Ah, cara. Vai ser pior ainda. Eu tô milésima vez tentando passar aqui, cara. Acho que eu devia comprar umas granadas, cara. Que eu taco granada, explodo tudo, passo e faço o que eu quero. Pronto. Você vai tacar tudo na cara desse ferro da puta agora. Vamos chegar lá literalmente estourando nas paradas. Não aguento mais morrer. Coisa. Oh. Pelo menos dá um P. Dá um beijo de língua, isso. Ai, cara. Sai de mim, demônio. Porra, olha aí. É sério que não tem HP? Caraca, nem poção não, mano. Ah, morri. Vou nem chegar lá, não. Pra quê? Só pra falar. Eu te disse. Porra, cara. Aí eu mesmo me estouro. Aí tá bom. Agora até eu conseguir me matar. Então, tá bom. Então, tá bom. Falta mais ninguém me matar, né? Aê, finalmente algum lootzinho, né? Pô, uma espadazinha melhor. Incomparavelmente melhor. Vai, você quer pra chamar aquele otário lá? Sai daí, meu filho. Tá achando o que? Vamos aqui se aventurando. Eita, quanto chumbo. Eita, quanto ouro. E vamos catar, né? E voltamos aqui pra casa. Bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai ficar por aqui. Espero que esse vídeo faça muito sucesso. Que vocês gostem muito, tá bom? Pra que a gente possa estar continuando aí, beleza? Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. E... Fui! Fui!